Vamos a isto! Fado que Lisboa canta, é postiço e afiabrado, fado que Lisboa canta, é postiço e afiabrado, Lisboa só tem garganta. O fado do Porto é que é fado, Lisboa só tem garganta, fado do Porto é que é fado. O fado do Porto, o que é isso? Nunca estou a ouvir falar, fado do Porto, o que é isso? Nunca estou a ouvir falar, Lisboa é fado castiço, O fado do Porto é brincar, Lisboa é fado castiço, o fado do Porto é brincar. Vem de guitarra na mão, Lisboa é como a cigarra, Vem de guitarra na mão, Lisboa é como a cigarra, Mas o Porto é uma nação, tem mais alma e tem mais garra. Mas o Porto é uma nação, tem mais alma e tem mais garra. Lisboa é águia e leão, mas também é cruz do Cristo. Porto só tem dragão, que é animal nunca visto. O Porto só tem dragão, que é animal nunca visto. Onde vai o azul e branco, de cor do campeonato. Onde vai o azul e branco, de cor do campeonato. Lisboa fica no banco, como a pele do sapato. Lisboa fica no banco, como a pele do sapato. Tantas pedras no sapato, estádios novos em folha. É preciso muita sorte, para não acabar toda a trilha. É preciso muita sorte, para não acabar toda a trilha. Agora deixem-me entrar, porque o meu faldo é que timbra. Quem quiser saber cantar, tem que passar por Coimbra. Quem quiser saber cantar, tem que passar por Coimbra. 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 A palavra é portuguesa Outros nomes têm Lisboa Que são os nossos brazões Outros nomes têm Lisboa Que são os nossos brazões Diz Lisboa e é Pessoa Diz Lisboa e é Camus Diz Lisboa e é Pessoa Diz Lisboa e é Camus Seja Sul, Centro ou Norte Seja de claro for Seja Sul, Centro ou Norte Seja de claro for Fado é sempre a mesma sorte Rima sempre com amor Fado é sempre a mesma sorte Rima sempre com amor Dizem que o Porto é nação E Lisboa a capitão Dizem que o Porto é nação E Lisboa a capitão Bate, bate o coração O nosso pai é Portugal Bate, bate o coração O nosso pai é Portugal Dizem que o Porto é toque sua vida Dizem que o Porto éежду A���ica Dizem que o Porto é o Carrejo Certo é por 茶